MÚSICA Salve, salve, galera! Eu tenho a Roosevelt Potter aqui, mais uma vez aqui no jogo Eldering aqui E um vídeo aqui de dicas, galerinha, esse vídeo aqui de dicas E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês onde tem um talismã Bem interessante aqui, um talismã bem legal, né? Inclusive, vocês vão poder pegar também essa arma aqui Que eu peguei e não tinha visto o talismã Eu peguei ela, fui ver o talismã depois, né? Então, estou mostrando aqui, né? Onde eu mostrei a localização no primeiro vídeo dessa alabarda Tem também um talismã Então, eu vou estar levando vocês lá Para estar mostrando onde fica a localização do talismã Beleza, galerinha? Mais uma vez, galerinha Para acessar esse local aqui, né? Que é o rio Se ofra Tem que ser matar o Radan Não esqueça de matar o Radan Mata o Radan Pega aqui a dessa graça lágrima imitadora E venham para cá, galerinha Mais ou menos aqui, ó Bom, bora lá, galerinha Sem mais delongas, vamos lá E aquele recadinho, galerinha Não esqueçam aí do joinha, viu? Joinha aí ajuda bastante o canal aí Quem puder também, galerinha Compartilhar Eu agradeço de coração E lembrando a vocês, né? É... Quem não for inscrito Se estiver gostando Se inscreva no canal, galerinha E também eu faço lives, viu, galerinha? Eu faço lives aí Eu faço lives aí Eu faço lives aí A partir das 17 horas Sexto e sábado E domingo De Alderim, galerinha Beleza? Bora lá, galerinha Bom, o caminho é esse aqui É o caminho praticamente igual O caminho que a gente pegou A alabarda, ó Vão com calma Vão caindo aqui de boa, né? Com o seu carpeado Com o seu pé de pano Vem aqui, ó Caindo na tranquilidade Ó, cuidado E a gente chega aqui Nesse local aqui Esse local aqui A gente tem que cair exatamente Em cima daquela estátua ali Pra não morrer, galerinha De queda Então vamos com calma Ó, cheguem aqui Cheguem aqui Caiam aqui de boa Passem por aqui E pronto Pronto, chegamos Bora lá Que eu vou estar mostrando a vocês A localização aqui No... No talismar Bom, a frente, galerinha Vai ter um boss, viu? Eu já matei esse boss Assim que vocês matam o boss Aqui da frente Ele vai dropar Essa alabarda aqui, ó Essa alabarda aqui A gente pega Matando o boss Bem aqui, galerinha Matou o boss aqui Ele dropa a alabarda E o talisman Tá localizado aqui, galera O talisman Tá localizado aqui, ó Nesse corpinho Bem aqui Assim que vocês vão matar o boss É só vocês virarem Que vocês vão ver aqui O talisman E o talisman Que eu queria estar mostrando a vocês É esse aqui, ó Aqui você vai pegar o selo Da cicatriz de Marika Que aumenta o atributo Mas também O dano é sofrido Esse ali É o talisman, galerinha Que a gente pega aqui Beleza, galerinha? Então é isso aí Queria estar mostrando a vocês O talisman aqui Então é isso, galera É um vídeo rápido Curto Quem gostou Joinha aí no vídeo, galerinha Quem puder compartilhar também Eu agradeço E se não for inscrito Se estiver gostando Se inscreva, galerinha Beleza? Então é isso, galerinha Valeu e fui!